Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Aê, tu conhece Murilo Azevedo? O gordinho mais piranhão do YouTube Essa saboquinha malandra, essa linguinha sacana Querendo me atacar Me olha no olho mulher, eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim, mamu Murilo todinho Já pode começar De-ra-dum-de-ra-dum-da De-ra-dum-de-ra-dum-da Vem me morrer De-ra-dum-de-ra-dum-da De-ra-dum-de-ra-dum-da Vem me morrer Cala a boca e me baba Cala a boca e me baba Cala a boca e me baba Essa saboquinha malandra, essa linguinha sacana Querendo me atacar Me olha no olho mulher, eu sei que você quer Quero ver ser nega Fica de joelho pra mim, mamu Murilo todinho Já pode começar Meu agerdeiro tá ligado De-ra-dum-de-ra-dum-da Dói De-ra-dum-de-ra-dum-da Vem me morrer De-ra-dum-de-ra-dum-da Dói De-ra-dum-de-ra-dum-da Vem me morrer Cala a boca e me baba Cala a boca e me baba Cala a boca e me baba Vai! 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 Vai!